Alô, Ana Cachela! Sucesso! Busca linda! Segura as psicose e a cachaça! A pressão tá pesada! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, falsa Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, falsa Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, falsa Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, falsa Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Tô toda bagaceira, mas não sou bagaço Deixa mais uma na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou Me põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Isso é Toque 10 Na máxima Sucesso, Malu, Batidão Sumonimedes Outro mundo falou Que o nosso amor Era pra esbeu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não crê nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é 1110 É tocar no seu coração Que é o Mix Estúdio Carfabra Obrigado Todo mundo falou Eu e o nosso amor E o nosso amor Era pra esbeu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E eu e você contra o mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Alô Soneca Paredão Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegava e veja Fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de beira e lenda Vermelho sangue e hoje tô com a bolsa e de jaqueta São da cidade toda amadrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque 10 Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Eu não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa e descer E clé de calça jeans ator Sigo a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar Mas sem limites Eu só quero uma trança que vai Um abraçando um dia Um abraçando para os caminhoneiros Um abraço, meu irmão Procurei Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Sou passado noturno Quero ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo E nem sei voar E nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar esta cena Vivei meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou pássaro noturno Quero ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo E nem sei voar E nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar esta cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar esta cena Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você E vai valer a pena Viver meu roteiro Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho Onde eu me acho Me encaixo E me perco Eu vejo desventa os meus segredos E eu me entrego Me reto ao desejo Tô viciado no teu beijo Delir a pele E pega fogo O teu prazer É me deixar louco Mas quando você vem É bom demais A gente faz amor Eu quero mais Mas quando você vai É só saudade 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 Mas quando você vem É bom demais A gente faz amor Eu quero mais A gente faz amor Eu quero mais Tô viciado no teu beijo Pele Mas quando você vai É só saudade 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 Você tá cheio de espinhos Na nossa cama Nada acontece Você tá sozinho Eu também sozinho só táury Assim Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parouco por aqui do que tristes pra sempre O nosso abraço virou o iceberg, o nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece, cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar o que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parouco por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar o fim da gente Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parouco por aqui do que tristes pra sempre Maturidade, essa melhor hora de parar e serão são É seduída, é seduída Me diz qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos abaixando Só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dê conta Que o seu amor esfriou Que poder ser único a continuar amando Seu único a continuar se importando Se não sou tão importante assim Se não sou tão importante assim Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Agora eu quero chamar ele O rei dessa flecha O rei dessa flecha O rei da flecha O rei da flecha O rei da flecha O teu silêncio tá nos afastando Só eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dê conta Que o seu amor esfriou É foda Ser último a continuar amando Ser último a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda É foda Ser último a continuar amando Ser último a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda É foda É foda É foda Você se importar com a pessoa Fazer aquela questão E ela não dá valor Ela não tá nem aí Cara A situação desse rapaz Então é melhor terminar, não é? É melhor terminar Cada um vai pro seu lado Verdade É foda É foda continuar amando sozinho Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus A minha autoria Jesus me deu essa canção No momento que eu estava Se encontrava no mundo Da droga, da bebida Jesus me deu essa canção Do único amigo Que vai dizer por Jesus Tu és o meu rei Tu és meu senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu rei Tu és meu senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Só quero te adorar Só quero te exaltar Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Legenda Adriana Zanotto